Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá, hoje eu vou dar uma aula pra vocês sobre cores análogas, tá? O que que são as cores análogas? Porque tem bastante dúvida com relação a isso, uma confusão, né, que acontece aí na cabeça das pessoas. O que que são as cores análogas? O que que são as cores complementares? O que que são as cores primárias, terciárias? Enfim. E hoje eu vou ensinar pra vocês, vou fazer um vídeo aqui, sobre as cores análogas. As cores análogas são as cores que se encontram lado a lado no círculo de cores, tá? Então, ó, melhor coisa é a gente pintar pra poder sentir na real o que que é. Bom, então vamos lá. O amarelo, tá? Tem aqui amarelo. Quais são as cores análogas a esse amarelo? Olha, é esse amarelo com um pouquinho de vermelho. Eu estaria devagarzinho, porque a análoga, ela é a que tá bem do ladinho. Aqui são cores análogas. Mais uma pra cá, mais um pouco de vermelho, nessa mesma cor. E eu vou ter uma outra cor análoga a essa daqui, tá vendo? Um tonzinho mais escuro. Um pouco mais? Vamos lá, tá? Então eu tenho um laranja um pouco mais avermelhado. Um pouquinho mais? Vamos ver, ó. Isso é uma sequência de cores análogas. Por que que é legal a gente saber? É legal a gente saber, porque quando você vai programar, né, fazer um projeto, um trabalho, você pode usar uma harmonia de cor análoga. Cores análogas. Ah, vão usar cores análogas ao azul. Então você já sabe que a sua escala de cor daquele seu projeto vai ser do azul. Se for a amarela, vai ser essa daqui. Ó, tá vendo? Eu tô chegando no vermelho, que é a outra cor primária que eu usei pra ir compondo essa sequência de cores análogas. Tá bom? Vamos fazer mais uma? Vamos começar agora. Vamos lá. Do vermelho. Qual cor análoga ao vermelho? Então, agora a gente vai colocar aqui, ó. Pera lá. Deixa eu limpar, senão não vai dar certo. Porque é bem sutil a mudança, né? Então, agora a gente vai colocar vermelho. E eu tô usando um vermelho aqui bem intenso. E eu vou começar a acrescentar azul. Deixa eu escolher um azul aqui, que não tenha muito verde. Ó, esse é bem legal. Vamos ver. Muito forte. Então, vamos lá. A análoga, que vem um pouquinho de azul. Um vermelho, um vermelho, um avioletado. Vamos dizer assim. Daí, a próxima cor, já é quase um violeta. Outra cor análoga. Tá vendo? Eu vou montando uma escala harmoniosa. Um pouquinho mais de azul nessa mistura. Aqui, tá vendo? Bom, se a gente saiu de lado vermelho e vamos chegar no azul. Então, essas são as cores análogas do vermelho. Vamos lá. Na verdade, eu já cheguei aqui no azul. Tá vendo? Então, isso aqui, ó. Podia estar essa mesma sequência, né? De cores análogas aqui do lado. Então, são as análogas do vermelho pro lado de cá, pro lado do amarelo. E as análogas do vermelho pro lado do azul, que são as duas cores primárias. Certo? Então, vamos lá. Vamos montar agora as cores análogas ao azul. E, ó, pessoal, não precisa ser esse azul ou esse vermelho. Eu sei que existe uma grande variação. Cada fabricante, né, tem a sua variação das tintas. Embora muitos mantenham um padrão, uma nomenclatura bem próxima ou até mesmo igual. Mas você pode escolher um amarelo, um vermelho, um azul e fazer essa mistura aqui de cor que a gente tá fazendo. Então, vamos lá, ó. Agora a gente vai fazer do azul para o amarelo, tá? Veja, as três cores primárias e a gente tá fazendo as análogas a elas. Então, eu vou colocar, ó, bem pouquinho pra poder ir aos poucos. Então, o primeiro tom aqui vai ser um tom bem de azul, bem esverdeado. Colocar só um pouquinho mais do azul porque ele tá... parece que dessaturou, tá bom? Então, beleza. Agora vamos pôr um pouco mais do amarelo, um pouquinho mais. Quase não deu. Agora sim, tá? Então, tem um tom um pouquinho de um verde um pouco mais amarelado. Agora mais um pouco de amarelo, um tom também de verde, né? Aqui a gente tá bem no tom de verde. Mais amarelo, onde eu fiz porque enche de água aqui, ó, acumula. Eu... ó, ó lá. Tô um pouquinho mais amarelado. Então, todas essas são uma análoga da outra, tá? Essa é análoga dessa, que é análoga dessa, que é análoga dessa daqui, tá? Limpar bem aqui. E eu chego aqui quase no amarelo. Ainda tem um pouco de verde aqui, mas... Acho que... ó, vou colocar só pra ter o amarelo purinho aqui. Que eu avancei um pouquinho na escala aqui dos verdes, tá? Então, ó, vamos lá. As análogas aqui do amarelo até o vermelho. A análoga do vermelho até o azul. As análogas do azul até o amarelo. Então, todas essas são cores análogas umas às outras. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui sim são as cores análogas, tá? Espero que vocês tenham entendido bem. E eu vou dar um exemplo de um trabalho feito com as cores análogas. Ó, eu tenho aqui uma mandala que eu fiz com lápis de cor, usando cores análogas, tá bom? Aqui, ó. Super bonita, né? É isso aí. Obrigada, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like aqui, tá? Toca no sininho se você quiser ser notificado dos novos vídeos. E não deixa de se inscrever no meu canal, tá bom? Super obrigada.